Olá, sou o pastor Carlos Macor, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos no nosso estudo, ouvindo as lindas palavras do Evangelho segundo João. Estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus porque Ele nos amou primeiro, para que a gente pudesse repartir o amor de Deus e assim glorificar o nosso Pai Celestial. Somos discípulos de Jesus Cristo. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo nesse dia 9 de dezembro de 2021. Estamos ouvindo Jesus orando logo antes da sua crucificação, Literalmente, logo depois de fazer essa oração, Jesus seria levado preso para o início desse momento, aquilo que Ele chamava a hora que chegou e a sua crucificação, onde Ele tira o pecado do mundo, Ele paga o preço, para que a gente possa viver eternamente sem acusação e justificados e através dele resgatados e restaurados. Uma coisa lindíssima. Jesus continua orando e eu acho que Jesus fez essa oração em voz alta para você e para mim. Tem tanta coisa nessa oração que ajuda a gente a compreender que como o Pai enviou Jesus, Ele nos enviou. Tem tanta coisa importante no processo da gente viver Jesus nessas palavras. É muito lindo. Vamos começar em versículo 15. Jesus falando para seus discípulos, mas conversando com seu Pai, diz assim, Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Poderíamos ficar aqui horas conversando sobre o que ele está dizendo. Mas vamos olhar algumas coisas importantes hoje de manhã. Não é a intenção de Deus tirar os seus discípulos desse contexto chamado o mundo. Ele falou claramente, já antes dessa oração, que a gente teria tribulações aqui. Mas bom ânimo, porque ele já venceu esse ambiente. Já está destruindo, já nesse momento da vida dele, as obras do maligno. Então, ele não vê a gente aqui, como pessoas que deveriam querer escapar daqui. Não, ele fala que Deus, ele pede para o Pai que Deus nos protege do maligno. O inimigo da nossa alma. Que ele protege a gente, mas ele quer que a gente continue aqui. E ele fala assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Talvez uma das lições mais importantes para esses dias, esses dias tão difíceis que a gente enfrenta no mundo, é saber que a gente está no mundo sim, mas a gente não é do mundo. Tem muito cristão que tenta viver uma vida como se ela pudesse fingir ser desse mundo. Ou ficar super confortável neste mundo, mas é uma ilusão. O mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo não é um sistema que pode glorificar a Deus do jeito que é. Só tem uma maneira da gente poder fazer o que Deus quer. Isso é permanecer em Cristo Jesus. E deixar o fruto dessa conexão com Jesus ficar evidente, visível e acessível. Então, talvez seja interessante você praticar cada manhã algo que diz claramente que você não é do sistema desse mundo. Não significa que você não ama as pessoas aqui no mundo. Claramente, Jesus nos envia para amar, mas amar continuamente. E para isso, a gente tem que compreender que ele nos tirou do mundo. E colocou a gente no reino, não das trevas, mas da luz. Ele fala assim, como eles não são do mundo, como eu também não sou, santifico-os na verdade. Agora, santificar significa separar para uso naquilo que é santo. Santificar significa separar claramente e dedicar para uso de Deus e a glória de Deus. Eu deveria olhar a minha vida como sendo uma vida santificada para os propósitos de Deus durante todo o meu tempo aqui neste mundo. Eu preciso compreender que eu sou o santuário do Espírito Santo. Que o Pai e o Filho e o Espírito Santo fizeram morada em mim, em você. Então, eu preciso me enxergar como sendo um lugar santificado pela verdade. Aí ele fala, a tua palavra é a verdade. Agora, na hora que um evangélico ouve a tua palavra é a verdade, eles pensam na Bíblia. E a Bíblia é a verdade, mas a Bíblia não é toda a verdade. A Bíblia é a verdade a respeito desse processo inteiro que trouxe Jesus aqui para o nosso mundo. Jesus é a verdade. Se lembra quando Jesus estava no deserto, ele foi tentado e o Satanás queria que ele transformasse pedras em pães? Se lembra? E o diabo vem e Jesus disse, o homem não vive só de pão, mas cada palavra que sai da boca de Deus. Podemos incluir na nossa compreensão do que é a palavra de Deus, as escrituras que Jesus cumpriu. Mas tem muita coisa que já saiu da boca de Deus antes da criação do mundo, porque a palavra, segundo João, em capítulo 1, a palavra é uma pessoa. É Jesus Cristo. E Jesus é a voz do Pai. E o que nos santifica é a voz de Deus falada. E Jesus trouxe palavras para nós. Ele trouxe palavras e mandamentos e expectativas. E essa oração tem palavras. Tem palavras que são palavras que saíram da boca de Jesus. Essa oração inteira saiu da boca de Jesus. E tem poder de nos santificar. Tudo que eu tenho estudado a Bíblia agora a minha vida inteira, desde eu aceitei a Jesus com 16 anos de idade. Eu não falo nada. Eu tento ser tão leal e tão fiel a cada palavra que está na Bíblia, mas eu tenho que ser bem honesto com os irmãos. A igreja evangélica precisa enfatizar as palavras de Jesus. Porque tem muita gente que se esconde na sua teologia. E vive sua teologia. Mas não permite Jesus ter a última palavra nas suas vidas. Conheço pessoas que estudam teologia quase 24 horas por dia, mas eles não são pessoas que estão vivendo tudo que Jesus nos mandou fazer. Jesus tem que ser a última palavra na vida de cada discípulo. Ele é a verdade feito visível e acessível. O verbo que se fez carne. Assim como me enviaste ao mundo. Ele falando com o Pai. Eu os enviei ao mundo. Quer dizer, olha na maneira que Jesus andou no mundo. E saiba disso. Nós devemos andar no mundo como Jesus andou no mundo. Tem um pensamento sobre isso. Jesus nunca machucou uma pessoa de uma forma desnecessária. Jesus nunca maltratou uma outra pessoa em um debate. Jesus falou a verdade. Viveu a verdade. Foi santificada na verdade. E ele chama a gente para andar nesse mundo e não fazer o mundo pior, mas fazer o mundo melhor. Porque a gente consegue glorificar a Deus amando os nossos vizinhos, amando quem a gente precisa amar. Jesus disse, em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Todo discípulo precisa de santificação pela verdade. Jesus é a verdade. Então, muito convicto e convencido que precisamos olhar para Jesus através da luz das escrituras e na pureza dessa luz da revelação das escrituras, mas devemos focar na pessoa de Jesus, porque ele disse claramente que ele foi enviado pelo pai e fez a vontade do pai, porque o pai falou para ele viver aqui. E ele está nos enviando aqui nessa oração ao mundo. E aí ele fala assim, eu preciso que vocês percebam que você vive todos os seus momentos neste mundo como pessoas enviadas, santificadas. Tem tanta gente que trata a vida cristã como algo que você pode misturar com as coisas do mundo. Você não mistura o reino com o mundo, você vive o reino no mundo. Se você olhar para Jesus, a maneira que ele viveu, você vê que ele estava no mundo, passou por tudo que a gente passa, sofreu tudo que a gente está sofrendo aqui. Mas ele nunca parou de ouvir a voz do seu pai. Agora o pai fala para nós, este é meu filho, ouça meu filho. Eu creio que a igreja evangélica especialmente, precisa enfatizar que a voz de Jesus é a voz de Deus. E a voz de Jesus é a voz que deveria nos santificar. Por isso ele fala, mas em Mateus fala assim, você deveria batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes mandei. Nós estamos ensinando tudo que Jesus mandou? Estamos vivendo tudo que ele mandou? Eu e você, nós fomos enviados para esse mundo, para continuar essa obra de fazer o Pai conhecido e o Filho conhecido, para que a gente pudesse viver. Mas versículo 20 diz assim, Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então ele orou por você, ele orou por mim, dizendo, vão acreditar em mim milhares e milhões de pessoas, e elas vão ouvir essa oração e viver essa oração também. É muito bonito, é muito claro, não é complicado. É uma questão de a gente achar nosso lugar nesse plano e viver nosso papel nesse plano. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Jesus orou por você. Ele falou sobre você para o Pai aqui nesse trecho. Que legal isso na minha vida e na sua vida também. Vamos viver nosso papel nesse plano divino. Que Deus te abençoe.